Olá, minhas empreendedoras e empreendedores, vamos começar um vlog de novidade que eu não sei como que a gente vai gravar nessa loja nova. Mas já se inscreve no canal se você gosta de acompanhar uma rotina de loja, tá? Ativa as notificações, os vídeos são toda segunda e quarta-feira às 18 horas, tá? Vou deixar o meu Instagram também, que a gente faz conteúdo lá pro meu Instagram, diferente do que a gente faz aqui. E a gente também tem um grupo no WhatsApp que é aberto, tá? É, pra lojista do Brasil inteiro, você pode entrar lá, pode interagir e tudo mais. E eu molhei minha calça, ó. Bora lá? Bom, e no dia 7 de fevereiro, às 8 horas da noite, a gente vai ter uma live sobre planejamento de metas, tá? Se você quer tirar a sua meta de abrir uma loja, de ir pro centro ou qualquer meta que seja, te convido a participar. Vou deixar também o link de um grupo que vai ficar aberto pra qualquer empreendedora poder entrar e trocar experiências de donas de loja, tá? O link tá aqui embaixo e, ó, nossa live de planejamento de metas no dia 7 de fevereiro, às 8 horas. Espero por você, hein? Bem-vindos a mais um dia na rotina de uma dona de loja. E é claro que é janeiro, voltamos para a academia de lei. Depois a gente para, toma o nosso café e é hora de vir pra loja já organizar, trocar a vitrine e fazer toda a limpeza. E se você já quer seguir tudo de pertinho, ó, já segue pra não perder a gente, tá? E depois a gente já começa toda a nossa estratégia do online, que envolve provador. E com isso a gente também consegue muitos resultados. E se você também quer aprender a fazer campanhas, a ter esse resultado trabalhando com o Instagram, já chama a gente no link da Bill e o nosso calendário de fevereiro já está todo pronto. Com as nossas estratégias de vendas, você não vende apenas uma vez para o seu cliente. O cliente fica aí com você até o final e principalmente para aplicar as campanhas de venda. Me chama no link da Bill que vai ser um prazer falar com você. Era para ter chegado mais mercadoria, porém a assessoria colocou que pegou uma chuva e não conseguiu comprar tudo que tinha que comprar, né? Atrasou e tudo mais. E a nossa amiga Carol também foi para o Brás essa semana e o ônibus chegou muito tarde, muito tarde. Esse janeiro eu estou achando ele tipo assim, mais movimentado, sabe? Na parte pelo menos de lojistas, né? Eu estou achando o pessoal que está indo para o Brás, igual sempre vai muito vazio, né? Dessa vez não está indo tão vazio assim. Então 2024 prometendo aí, né? É, a gente está no chão porque a gente não tem mesa, né, Dina? É, porque não tem mesa de sempre. Não tem como colocar. E aqui também é um pouco mais barulhento do que na outra loja, então não tem muito que a gente possa fazer nesse sentido. O fruto de carro aqui é maior. Essas aqui, ó, são as blusas. Venderam todas na semana passada e venderam assim, de colocar na vitrine. Ó, aí tem cliente pedindo mais. E o que você focou mais nessa vez, Dina? Oi? Blusa. Blusa. Foi o que mais vendeu. Aqui, ó. Depois eu coloco a foto para vocês, é aquela blusa de babadinho. Essa blusa já está em alta, acho que desde novembro ela está em alta. Mas tem muita gente atrás dela ainda. Ó, eu peguei uma azul estampadinha. E muita gente já tem a lisa, sabe? Estampada está vindo por agora. Aí eu peguei mais duas de cada. Uma só verde. Minha arara ali de verde tem muita coisa. Entendeu? E eu tenho uma cliente que pediu lisa delas. Aí eu perguntei, ah, e que cor que você quer lá? Ah, uma verde. Eu disse, ah, então tá bom. Então eu peguei uma verde, uma azul e uma preta do mesmo modelo, tá? Essas aqui... Já são os croppeds basiquinhos, ó, de malha. Só que esses aqui, gente, eles não... Por mais que estica e tudo mais, ele não veste numeração tão grande. Então eu prefiro os croppeds canelados, tá? Porque o canelado, ele estica, veste numerações maiores. Esses aqui, não tanto, tá? Tá, e a pergunta que não quer se calar, Jennifer, o que que você está achando do centro? Top, 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 top. Posso falar? Falar, gente, eu tô fazendo pergunta. Então tá, bora lá. Em uma semana, a gente quase já bateu o faturamento de janeiro da loja de bairro. Sendo que na loja de bairro... Antes de você falar, entenda uma coisa, gente. A gente não tá com a loja finalizada. Não tá com porta, não tá com ar-condicionado. Então tem muitos detalhezinhos aqui pra gente finalizar a loja ainda, né? São detalhezinhos que a gente vai fazer com o tempo mesmo, né? Sem pressa, até porque o nosso foco aqui é montar a loja e gerar dinheiro. Então nesse ponto aí a gente já fez o que a gente tinha que fazer com questão... O que ia vir depois é a questão de fachada também, a gente não tá pronto. Então muita gente aqui passa, mas não sabe qual é a loja, não sabe nem que tem loja aqui, né? E a gente passou um ano na nossa loja lá no Belo Aurora. Foi um ano. Não, foi seis meses. Foi seis meses. É, seis meses lá em Belo Aurora. Sem placa. Sem placa, sem calçada. Então a gente sabe o quanto que isso faz diferença pras pessoas. As pessoas foram identificar que tinha uma loja lá depois de um ano. Mesmo com fachada, entendeu? Então a gente sabe que isso tudo influencia pra nossa loja aqui, pra nossa marca, nosso brand. As pessoas não conseguem identificar que loja é essa. Então a gente tá faltando muita coisinha aqui pra gente acertar ainda na nossa loja. Tá. Então, mas... 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 Fala aí agora. Ficou faltando as coisas de mil reais pra mim bater o faturamento de um mês inteiro. Um mês inteiro. E fazendo promoção em janeiro. Eu não fiz promoção nenhuma. Fiz uma mega campanha que a gente ficou uma semana colhendo frutos. Uma semana. Que foi a campanha de inauguração. Ficamos uma semana aí colhendo frutos dela. E que bateu praticamente o faturamento de um mês. Sim. Mas a gente tá aqui um mês só, então... Uma semana. Essa é a nossa segunda semana. Tá começando a segunda semana agora. Exatamente. Então, tipo assim... Tá cedo pra dizer qualquer coisa. Não tem... O veredito final. Então tá muito cedo. Mas como muita gente pergunta... Acho que já vale a gente passar essa opinião. Tá. Vou usar esse próprio de aqui. Assim... Eu não sei essa alça fina. Acho que é só o corpo pra mim ver. Como que vai ficar. É que eu trouxe um pouquinho... Ah, esse é o Scroft dele. Cara... Claro que não gostou desse Scroft. Mas é modinha. Ó. É modinha. Eu não trouxe com a alça fina. Eu sei que é modinha. Mas vou ser bem sincero com vocês. Espero que nossos clientes não estejam vendo isso. Mas eu não acho bonito, vai. É? Não acho. Mas você já viu. Até uma cliente comprou usando. Ah, eu já vi. Vendeu todos aqui na loja. Eu já vi cliente usando. Eu já vi na cliente. Quem não era cliente também. É, quem não era cliente. A ideia que é pra loja de Belo Horizonte. Seja da cliente mais magrinha, a mais gordinha. Cara, eu não gostei, velho. Esse daqui. Esse aqui chegou reposição, ó. Esse aqui. Faz uma falta, né, Diana? Não tem aquele balcão gigante. É. Mas tá bom. É igual eu falei com você. Falta muita coisa que a gente quer colocar aqui na loja. Ainda que não deu pra colocar agora, né? Porque não dá tempo de ficar a loja fechada dessa vez, né? Não foi igual da outra vez que a gente montou outra loja. Mas eu tô muito feliz, né, Diana? É, e é o nosso estilo também. E fazendo as coisas mais devagar e tudo mais. É, a gente tem um estilo mais devagar mesmo. É. É culpa da Diana, filha da Diana. Aham. Olha quem não quer... Olha quem não quer pegar um empréstimo, fazer nada. Tudo tem que ser à vista. Esse aqui é meu mesmo? É. Tudo tem que ser à vista. Não é não, senhor Clark? É, Jennifer. Aí vai fazer isso? Só se você tiver X pra começar. É bem assim, tá? O que tá certo, ué. O que? Conseguimos vir pra cá sem dívidas. Por isso a gente questiona. Ah, isso aqui eu falo. Não, gente, a gente não faz nada. Nada parcelado, nada com empréstimo, nada. É tudo à vista, tá? É. Mas é por causa do senhor Clark. É. Eu tive aula de economia na faculdade, então o professor falou que não pode. Essas aqui vendem muito, tá? Muito. Mas eu acho que eu vou começar a dar um tempo, sabia? Porque você trabalha muito, né? Vem, 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 vem. Depois sempre dá uma maneirada. Não, tá errado, tá errado. Oi? A Jennifer é a teoria dela. Sendo que toda vez que ela fala a teoria dela... É porque quem atende sou eu. Claro que não sabe de nada. Ó, essa daqui vendeu rapidinho também. Por isso aqui tá mais curta. Não, é aquela coisa. Se tá vendendo, meu amigo, compra até não vender mais. Porque tá vendendo. O negócio da Jennifer é que ela não consegue. Ela gosta de variedade, ela gosta de peças novas, não sei o quê. Porque às vezes a peça ali, ela vende, é o... Como é que se fala? A peça chave. A peça... Como é que se fala, gente? Eu falo não é curinha. Carro-chefe. Exatamente. Não é. Se é a peça que todo mundo quer, que todo mundo quer comprar, é igual esse cronzinho aqui. Fazer o quê? O pessoal gosta, tem que comprar. Então, enquanto o pessoal tá procurando, meu amigo... Pantalona eu trouxe por causa do público de porta, tá? Muita gente passou aqui procurando pantalona e eu já não tinha. O que acontece aqui é muito quente. Nossa, tá muito quente. Na verdade, tá muito quente. A única calça que eu consigo vir trabalhar é a pantalona. A alfaiataria não consigo usar. Muito, muito quente. Qualquer outra, eu não consigo usar mais. Só pantalona. Igual assim, ó. Mais fresquinha, soltinha. Jeans nem se fala. Eu não uso jeans, né? Mas aí eu trouxe verde militar e preta em tamanhos diferentes. Então, basicamente, preto e verde. Preto e verde. Até que tem um chinho ali. Colorida demora a sair. Neutro pra parte de baixo, que é mais fácil de vender. Essa daqui também vende muito. O que é isso aí? As basiquinhas. Vende arroz, essas duas aqui. Falar nisso, eu tô com um ontem, né? Tava. Tá tão quente que ela aguentou. É, mas é porque eu tava com calça de alfaiataria. Calça de alfaiataria tá muito quente pra usar. Tá doida? Sua pantalona duna, assim, ó. Bem molinha. Pelo menos eu não consigo, né? Eu acho muito quente. E briga. Aí é essa daqui, bem de acordo. A malha dessa fornecedora é muito gostosa, ó. Tecidozinho canelado, muito bom. Mas o que... As daqui são os conjuntos. Ó, os conjuntos aqui. Só que eu quero liso, ó. Chegou tudo de pedrinha, porque o fornecedor não tem. Muitos fornecedores do Brasil não voltaram a fabricar agora em janeiro, né? E a gente que lute, porque eles não estão tendo. Peguei só o G, até porque nem o G era melhor, irmão. Short com blusa. Shortinho é um problema, né? É, short com blusa. Na verdade, esses com elástico, eu gosto. Porque estica mais. Agora, quando é alfaiataria com zíper, aí... Se não fechar, não fechou, entendeu? Aí com elástico, geralmente, eu gosto. Ó, é a blusa com short. Eu nem disse esse daqui era G. Deixa eu abrir esse daqui no lado. Tá aí na etiqueta? Vira, vira, vira. Não, esse daqui é. Aquele lá que eu não vi. É G também, tá na sacola? É? Ah, então, ó. Não o G é muito grande. Porque a pantalona dele é enorme, né? Mas o conjunto não o G é muito grande, ó. O mesmo fornecedor? É, eu acho que no máximo, um 42. Não sei. Eu acho que sim. Eu fiz o 38, ó. Então, no máximo, um 42. Aí tem o verde. O azul. Ainda bem que eu peguei só o G, tá? É, deixa eu contar a fofoca pra você. Que eu sei que vocês gostam de fofoca. Ontem a gente foi inventar de fazer salada, né, Jennifer? Aí eu... Fala aí, cara, patei muito. É, eu tava com fofo, assim. Cara, eu vou fazer salada. Porque o que acontece? É, lá na outra loja, a gente pegava, fechava a loja no horário de almoço e ia almoçar. Porque como era pertinho, então a Jennifer almoçava em casa, né, Jennifer? Aqui no centro, o pessoal não fecha a loja. Não tem essa de vou fechar um pouquinho aqui e vou almoçar. O pessoal fica aberto. E muitas das vezes, o horário do almoço dá um movimento, né, Jennifer? É o horário que o pessoal tá indo almoçar mesmo e passa aqui na loja. Então não dá pra fechar aqui. Aqui é realmente ficar aberto e atender o público. Aí o que a gente viu? Fala assim, poxa, eu tô trazendo marmita pra Jennifer. Só que isso também demanda tempo. Porque eu saio daqui praticamente 10, 10 e meia. E 11, uma hora, tem que voltar pra poder trazer marmita pra Jennifer. Então fica o tempo todo de motoboy aqui pra senhora aqui, ó. Aí ontem a gente foi fazer o quê? Vamos fazer marmita, né? Vamos fazer pra semana inteira. Aí vamos lá, compramos salada, né? Fazer uma comidinha mais leve e tal. Compramos salada. Vai ser basicamente salada e frango. Aí botei o frango na panela de pressão pra poder desfilar o frango. O que que me acontece? O que que acontece, Jennifer? Explode. Isso mesmo, gente. A panela explodiu. Não chegou a explodir a panela, mas a válvula de pressão lá soltou. Lembrecou o teto todinho. Eu falei só, vamos dormir, gente. Estamos muito cansados. Depois a gente faz alguma coisa pra comer. Não, vamos fazer. Aí ficamos lá até de noite limpando a cozinha, jogando água. Ah, mas fazer o quê, né? Tudo sujo de frango. Ia ter que fazer mesmo? Ah, você lembra desse vestido? Não. O tropical? Ah, o tropical, sim. É. Eu trouxe pra cá também, porque aqui, pelo que eu vi, é muita gente mais baixa também. Então, vestido mais midi, tá? Aí eu trouxe dois azul e um preto. Eu queria de alcinha, mas só tinha uma estampa de alcinha. Aí mandou pra trazer. E é isso, gente. Era pra ter chegado mais coisa, mas não, infelizmente, teve os contratempos, né? Que é normal de acontecer, tá? É, é normal. É. Até quando a gente vai viajar, a gente tá suscetível a pegar chuva. Deixa eu botar o receio da fofoca, gente. Pelo amor de Deus. Ele vai falar o receio da fofoca. Aí vai a gente poder limpar a coisa. Lá em casa tá um fuso e danado, porque a gente migrou o escritório todo do nosso escritório pra nossa casa, né, Jane? Jane tá sem a parte do... De fotos. De fotos. E eu estou sem a parte do meu computador lá também. E tá aquele lá bagunção. E pra limpar aquilo dali, nossa, me deu uma raiva aqui. Sabe? Não gosto daquele troço tumultuado. Mas enfim, deu tudo certo. A Jane tá aqui, ele já... E é isso. Agora a gente vai etiquetar, arrumar aqui. E a próxima semana eu já vou viajar. É isso aí. Ó, beijos, beijos. Até o próximo vídeo. Falou. Eu tô terminando de editar o vídeo. Tô assim, nossa, que cara de desanimada, né? É cansaço, gente. É muito cansaço. Claro que até contou. A panela explodiu, a gente ficou até a noite limpando cozinha, limpando o teto lá e tudo mais. Minha parte de fazer fotos ainda tá uma bagunça. Então também fiquei até mais tarde arrumando. E hoje eu já tenho que começar a fazer fotos. Então, tipo assim, a gente tá muito cansado. Vocês não têm noção. Parece que eu tô há dois meses sem dormir. Essa é a sensação, sabe? Mas é isso. É só cansaço mesmo. Daqui a pouco vem carnaval aí e eu vou tirar alguns dias pra descansar.